Irmãos, irmãs, primeiramente, bom dia, lindo, bom dia você também, linda. Estamos aqui reunidos numa ocasião especial, tristes, estamos todos tristes aqui. E, infelizmente, nós perdemos alguém muito importante, alguém que transformava as nossas vidas. Mas não se preocupem, irmãos, pois nós temos certeza que esse alguém está num lugar melhor. Então, agora, por favor, dêem as mãos e todos, em uma só voz, cantemos, irmãos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Na moral, parece que eu tenho uns 11 anos, velho. Gente, infelizmente, nosso querido L.B. Godon nos deixou. Foi uma decisão extremamente difícil que eu tive que tomar na minha vida. Mas, sabe? Não dava mais, mano. Não dava mais, velho. Eu tava feio pra um caralho, mano. Eu não tava aguentando mais ser feio. Não tava. Tipo assim, não tô lá 100% também, né? Porque meu cabelinho ainda tá meio esquisito. Mas, porra, já melhorou, né, velho? Porque, na moral, tava muito esquisito, velho. Mas muito esquisito. É, eu queria pedir encarecidamente pra todos vocês assistirem esse vídeo. Deixa um F nos comentários, porque... Cara, hoje é um dia muito triste. Hoje é um dia que a gente tá... Triste. Porque é bem triste, sabe? Quando você perde, assim... Uma parte de você. Mas, então, outro aviso aqui, irmãos, que a gente tem... Me segue no Insta, tá? Me segue no Insta, porque quem me seguia lá já sabia disso há muito tempo. Já sabia desse detalhe aí. Então, se você ainda não me segue no Insta, me segue lá no Insta. Que é... Arroba Felipeira. Entendeu? Arroba. Arroba. Na moral que... Perdi um clipe aqui. Aí o cara me descobriu aqui no meio do vídeo. Mas esse é um vídeo sério. A gente não pode ter interrupções. Esse aqui é um vídeo importante. Nossa, três caras junto! Meu Deus do céu! O time inteiro tá ali, mano. Cê tá louco, cara. Calma aí. É, não deu certo. Mas, então, voltando aqui pra... Pra nossa... Nossa... Nossa reunião. Hoje é um dia muito triste pra todos. Deixa o F no chat. Preste suas condolências. Nossa, tomei um Stuck. Preste suas condolências aí. Mas, irmãos... Não fiquem tristes. Porque... O Bigodon nos deixou. Ele foi pra um lugar melhor. Mas ele vai voltar. Certo? Ele vai voltar. Em breve. Não temos... Como saber, assim... Quanto tempo vai demorar. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Pensem nisso. Ele vai voltar, beleza? Então é isso. Vídeo extremamente triste hoje. Extremamente... Difícil de tá fazendo. É realmente complicado. Mas, assim... Tempos melhores virão. Tenham certeza disso. E... Fiquem tranquilos. O Bigodon... Voltará. Como vocês podem ver... A gente teve uma queda... Significativa de FPS. Perdemos aí... Cerca de 20 FPS... Mais ou menos. A mira... Eu também senti uma diferença. Eu acho que... Se você... Ainda tem... O Bigodon... Na sua vida... Não deixe. Não deixe ele ir embora. Se você... Isso assim... Se você... Quer ser bom nos games... Quer... Ter mais FPS... Se você quer... Acertar mais tiros... Tenha isso em mente. Porque... Tá sendo muito complicado. Tá sendo muito difícil mesmo. Então... Essa é a lição de hoje. Essa... É a mensagem de hoje. Compartilhem com seus... Amados. Com seus amigos. Amigos... Hoje... É um dia... Que o Brasil... Está de luto. Então é isso, irmãos. Boa tarde... Boa noite... Bom dia... Um beijo na bunda... E até amanhã. Tchau.